O vereador Flavinho parabenizou o programa Talentos da Nossa Terra, da Rádio Caçã-Jurê, através do seu apresentador Luiz Roberto Damasceno. Segundo ele, este é o único programa de rádio onde os cantores, músicos e artistas amadores de caçador têm para se apresentar. A Rádio Caçã-Jurê sempre teve essa tradição de manter programas de auditório, desde quando estava instalada aqui na Avenida Barão do Rio Branco, no Largo Caçã-Jurê, já tinha seus programas de auditório. Então, posteriormente, nós tivemos lá no antigo Chaminé também o programa da Alegria, onde muitos dos que passaram por lá acabaram se profissionalizando, hoje estão em conjuntos, em duplas sertanejas espalhadas pelo Brasil. E agora o Luiz Roberto continua essa trajetória, não é num local fora da rádio, mas no estúdio da própria Rádio Caçã-Jurê, onde todos os sábados ele recebe esses artistas aqui da nossa terra, da nossa região. E no sábado, aconteceu lá no distrito de Itacoara Verde, então a comemoração dos três anos desse programa, onde houve uma machada também com a ervateira aqui da nossa cidade e que reuniu lá centenas de pessoas. Muitas pessoas foram cantar, foram homenagear, enfim, o programa, e que durou das 15 horas até as 21 horas e tiveram que limitar o número de músicas, tanto o número de cantores, de artistas que estavam lá. Então dá pra gente ver, Rafael e amigos do Notícia Hoje, o quanto de gente boa que a gente tem, de valores que cantam, que interpretam, que compõem na nossa cidade de Caçadora, acho que inclusive merecem até mais espaços, de repente até a própria Fundação Municipal de Cultura, dar mais apoio a esse tipo de cultura, porque nós temos muitos valores aqui na nossa cidade que merecem maior destaque. Obrigado.